Fala, galera! Bem-vindos a mais uma edição do Lifehacker Talks. São conversas com lifehackers, ou seja, pessoas que vêm reinventando a sua carreira e estilo de vida para viver com mais sentido de liberdade e qualidade. Os convidados de hoje são o Gabriel e o Augusto, verdadeiros titãs, que pela primeira vez estão aqui entrevistando uma dupla. Espero que você goste, mas basicamente falamos sobre como que eles se reinventaram com esse espírito mais questionador, se tentando em movimento e praticando a mudança de maneira concreta em suas vidas e hoje eles ajudam outras pessoas nesse mesmo momento através de projetos de vida de titã e eles estão criando vários titãs aí pelo mundo. Então espero que você curte esse bate-papo assim como eu curtir. E antes de ir para a conversa, se inscreve no canal, ativa as notificações, guarda lá no sininho ou assine o podcast para que você não perca nenhuma edição no futuro. Sem mais relongas, bora pro talk. Então, bem-vindos, galera, a mais uma edição aqui do Lifehacker Talks e eu tenho o orgulho aqui de estar com o Gabriel e Augusto falando aí de lugares diferentes pelo mundo, a galera do Vida de Titã. Obrigado a vocês dois aí por compartilhar a sabedoria de vocês, experiência e principalmente o Augusto, que é aniversário dele hoje, né? Então obrigado aí pela presença, galera. Boa, gente, que agradece a oportunidade de poder trocar contigo aí e ajudar a galera mais ainda. Excelente, obrigado. Então vamos lá, vamos tentar fazer um esquema aqui de bate-bola. Eu sempre começo essas conversas, em vez de já perguntar o que vocês fazem e tal, eu gosto de perguntar quais são as suas paixões. Então, se vocês puderem compartilhar aí rapidamente com a paixão de vocês, só pra situar melhor, é muito mais interessante começar pela paixão do que pelo que você faz. Eu falei no último vídeo que a gente lançou no nosso canal, né? A gente tem o canal no YouTube, Vida de Titã, pra quem não conhece, dá uma olhada modéstia à parte, vale muito a pena. O último vídeo que a gente lançou lá foi o vídeo da experiência que eu fiz de correr uma maratona sem me preparar. E no final do vídeo eu deixo uma mensagem e basicamente o núcleo da mensagem é que eu sou verdadeiramente apaixonado por me desafiar. E eu tenho descoberto cada vez mais a minha paixão de, é um termo difícil de dizer, mas é trazer pessoas para um outro nível de consciência, pra que elas possam viver um outro nível de vida. Perfeito, excelente. A minha paixão é muito similar à do Gabriel, tanto é que a gente não somos sócios nessa grande jornada. Mas adicionando ao que o Gabriel, complementando com o que o Gabriel trouxe, uma das minhas paixões além da que ele trouxe, é viver a vida da forma mais intensa possível. É estar o mais presente possível, estar mais ali no momento. Isso vem não só de estar no estado de presença, mas fazer coisas que me auxiliem em eu estar vivendo intensamente. Então eu me desafiar, eu fazer coisas que são fora da minha zona de conforto, mas também que tem emoções intensas envolvidas. Então fora o desafio, fora eu me desenvolver, que essa é uma paixão muito forte pra mim, e eu ver que eu tô me tornando uma versão melhor de mim mesmo a cada dia, cada semana. Também então viver a vida da forma mais intensa possível, aproveitar ela ao máximo, e junto a isso trazer pessoas comigo nessa jornada. Isso também é uma paixão minha, assim. Eu ver que eu tô conseguindo ajudar outras pessoas a viverem um estilo de vida em que elas são mais felizes e mais realizadas. Isso é uma das minhas paixões também. Ver algum mentorando ou alguma pessoa que passou pelo curso, dar um retorno, dar um feedback, fazer um vídeo dizendo quão incrível tá a vida dela. Vai, é como se eu vivesse um pedacinho da vida dela junto com ela, assim. Isso me deixa muito feliz. Irado, muito bom. E o que você falou me lembra muito uma frase que é um guia pra mim há um bom tempo, que é não acrescente dias à sua vida, mas sim vida aos seus dias. Então, é não economizar felicidade, né? Tem que viver intensamente o momento presente, porque a gente nunca sai. Pode tropeçar, bater com a cabeça, game over, né? A gente passa pra outro plano. Então, não dá pra economizar felicidade mesmo. Agora, a parte... Desculpa, fala, Gabriel. Eu só queria adicionar que, de repente, o pouquinho que a gente tava conversando antes, né? Que quando tu tinha 28 anos, tu começou a fazer esses questionamentos, e essa frase, essa ideia que tu acabou de trazer, é um desses questionamentos, né? Tu te dá conta que a morte é inevitável e ela vai acontecer. Tu refletir sobre ela e ter ela na tua frente é uma coisa muito importante de se fazer. Perfeito. E é a única certeza que a gente tem. E, mesmo assim, tem muita gente que é apavorada pela noção da morte, né? E é muito louco você parar pra refletir de maneira racional, de maneira emocional, de maneira estoica em relação à morte. É um exercício muito, muito forte, muito bom. Mas que pouca gente tem coragem de exercer, né? Porque tem todo esse tabu, a questão da morte, né? Vai acabar tudo. Isso é muito interessante, né? Quando a gente pega, tipo, o Memento Mori, né? Que é tu te lembrar constantemente que tu é mortal, que tu vai morrer. Porque uma hipótese minha é que as pessoas evitam pensar nisso, claro, porque dói, porque é assustador, né? Tu pensar que tu vai morrer. Mas, a partir do momento que tu aceita completamente que tu vai morrer e tu te questiona ainda sobre isso e ainda dói, provavelmente porque tu não tá vivendo a tua vida da maneira que tu gostaria e tu tá esperando chegar um momento em que tu vai estar satisfeito. Então, uma pergunta que eu gosto de fazer é se o teu dia de hoje se repetisse pro resto da tua vida, tu estaria satisfeito? E se a resposta é não, é porque hoje tu não tá vivendo de acordo com o teu ideal de vida, como tu gostaria de viver. E daí, muitas pessoas podem trazer, ah, mas eu tô em dívida, mas eu tô com esse problema, eu tô com esse outro problema. E, ah, problemas sempre vão existir. A questão é como tu lida com o teu dia de dia. Se tu vai esperar os problemas irem embora pra tu finalmente viver de verdade como tu gostaria, isso nunca vai acontecer. Sempre vai ter um problema ou outro que tu vai estar resolvendo. Então, é achar a felicidade, achar a intensidade de viver no teu dia a dia, apesar do que esteja acontecendo. Perfeito. Esse questionamento de Nietzsche aí é fenomenal mesmo. Esse livro, quando eu dei uma lida nessa passagem, vai ficar porrada na cara de pensar, caramba, será que agora, a vida como ela tá, sem os planos, né, pra médio e longo prazo, tu repetisse todos os dias, pra sempre, né, faria sentido? Isso é uma simples pergunta que pode te desencadear uma série de reflexões e ações depois pra você se botar em movimento e reinventar a sua vida. E eu acho que uma questão que eu sempre levo é que a qualidade da nossa vida tá diretamente relacionada à qualidade das perguntas que a gente faz, né? Eu vejo que vocês até se definem como grandes questionadores. Então, eu quero trazer um pouquinho aí pro início da jornada de vocês, que eu imagino que começou pelo questionamento, né? Eu queria entender, tanto do Gabriel, quanto do Augusto, quando que começou esse questionamento, essa inquietude, né, de encontrar uma maneira diferente de olhar e fazer as coisas e como que seus caminhos se cruzaram aí nessa jornada? Começa, Gabi. Tá. Pra mim, eu tenho bem definido que começou na minha infância pelas influências que eu tinha, tanto do meu irmão quanto dos meus pais, mas principalmente do meu irmão. Meu irmão é 12 anos mais velho que eu. E na época que meus pais me tiveram, assim, era o momento da família que a gente tava melhor financeiramente. Mas mesmo assim, não era grande coisa. Foi melhorando ao longo do meu crescimento, né? Meus pais vieram de origem mildes. Quando tiveram meu irmão com 20 anos de idade, a situação não era muito boa. E daí, quando me tiveram, ele tinha 12 anos, quando tem um bebê recém-nascido, o meu irmão, querendo ou não, ele foi deixado um pouco mais de autorresponsável, né? Em outras palavras, se vira. E ele se virou. E ele se virou. Tenho muita admiração pelo meu irmão, né? Aí também que vem a minha influência. E ele se virou. Ele fez e aconteceu, assim. Ele conseguiu ir pra Argentina vendendo pacote de viagem pros colegas dele mais de uma vez. Ele conseguiu ir pra... Como é que é o nome da... Na cidade do Nordeste, todo mundo vai fazer festa lá. Porto Seguro? Porto Seguro. Ah, tá. Beleza. É, no Sul aqui é muito tradicional, todo mundo no Porto Seguro fazer festa. Ele conseguiu ir também, se virando. Ele montou, chamou um monte de amigo, meu pai, minha mãe, pra fazer uma carrocinha de cachorro-quente pra juntar grana num evento aqui no Sul, que é o Planeta Atlântica, pra poder ir morar na Inglaterra durante seis meses. Enfim, ele... Esses são só alguns exemplos que ele foi fazendo e acontecendo. E eu fui crescendo vendo isso, e não só vendo. Ele literalmente vinha falar comigo e dizer Gabriel, tu tem que correr atrás dos teus. Corre atrás dos teus, faz e acontece. Então, eu tinha um sentimento de querer mostrar e alcançar tanto quanto o meu irmão alcançou e mostrar isso pros meus pais. Isso vem muito forte desde pequeno. Ao mesmo tempo que ele me incentivava muito a fazer isso. Então, eu sempre, desde pequeno, tenho muito claro pra mim que eu queria fazer algo que eu tinha que estar superando expectativas, superando expectativas. Mas eram as minhas expectativas. Meus pais estavam ok. Meus pais sempre te me deram suporte. Mas, então, pra mim, essa minha vida de questionar, questionar o comum, que é uma coisa que tá no nosso cartaz até do canal no YouTube, começou na infância por conta de todas essas influências. Perfeito. Muito bom. Você, Augusto. Ah, pra mim, é uma história bem engraçada, assim. Quando eu era... Quando eu tinha ali meus 12, 12, 13 anos, é aquela época que no colégio a galera começa a se descobrir sexualmente e daí a galera começa a ficar um colega com o outro, assim, né? E, cara, eu, na minha época de colégio, eu era o patinho feio da turma, assim. E, barra, eu lembro que os meus amigos, tipo, eles começavam a falar das gurias, as gurias começavam a falar dos gurias, e daí eles começavam a ficar, só que nenhuma guria queria ficar comigo. E, barra, aquilo me machucou muito, assim. E daí eu sou muito feliz pela maneira como eu reagia a isso. Hoje, assim, eu consigo olhar, porque eu olhei praquilo e eu pensei, barra, se eu não consigo ganhar na beleza, eu vou ter que ganhar na lábia. E daí eu começava a testar umas paradas, a falar uns negócios aqui, outros ali, daí eu anotava, assim, o que funcionava, o que não funcionava. até que eu fiquei com a primeira guria, assim. E daí eu, pá, que legal, consegui! E daí eu continuei, assim, testando o que dava certo, o que não dava certo. Aí, quando eu tinha... Daí isso foi indo, daí eu lembro que quando eu tinha 17 anos, tava no colégio, assim, em relação ao meu grupo de amigos, que eram meio nerds, porque eu sempre gostei muito de jogo de computador, anime, essas coisas. Eu era o que, tipo, mais tinha sucesso, assim, mas porque eu botava muito esforço, sabe? Tipo, em aprender a socializar. E daí isso foi se desenvolvendo até que um dia eu descobri o desenvolvimento pessoal através disso e daí só foi. Mas o início, o início mesmo da jornada foi lá, 12, 13 anos, quando eu via que, pá, se eu não tenho, digamos, a oportunidade da beleza que os meus amigos têm e conseguem resultados dali, eu vou ter que achar outra forma. Então, ali começou essa sementinha de sempre me questionar o como, tipo, tá, se eu não consigo desse jeito, qual outra maneira que eu consigo atingir o que eu quero, tipo, atingir meu objetivo, assim. Então, ali foi a primeira sementinha que foi desabrochando depois. Excelente. Muito boas histórias. Dá pra ver duas influências legais, mas uma da família e o quão importante na educação, né, pra criar um contexto mais favorável pra você se descobrir e se questionar também. E cada vez mais passo o tempo, eu conheço pessoas que eu admirava, idolatrava, assim, distantes, mas quando você começa a se aproximar, você vê que os grandes mentores e grandes ídolos da vida sempre voltam pra família. Pai, mãe, irmão, é impressionante. Isso, eu não sei se acontece com vocês, mas é um movimento que tem acontecido na minha vida. Cada vez mais eu sou fã da minha mãe e vejo como é uma guerreira também em ter conseguido superar pequenas coisas da vida, né, não precisa palestrar no TED Talk pra ser, né, uma pessoa incrível, né. Então, o papel da família realmente é muito importante e a questão do momento ali, dos perrengues da adolescência, perrengues da juventude, onde você vai buscando caminhos alternativos em função dos recursos e do que se apresenta pra você. Então, você foi ali no Test and Learn pra se tornar um pick-up artist, quase ali, brincadeira. Não fala isso, não fala. Não, mas, mas dá pra entender que isso é algo que não necessariamente surgiu depois dos 25, tal, foi algo lá no início, né, essa sementinha do questionamento que não é natural em todo mundo, né, você começar a questionar as coisas. Agora, eu queria entender de vocês, vocês chegaram a estudar juntos, quando que o caminho de vocês se cruzaram e vocês tiveram finalmente a ideia de criar o Víduo Digital? Tanto eu quanto o Gabriel, a gente se conheceu na faculdade, nós fomos colegas na URCS, no curso de Engenharia Civil, e esse lance do... Porque eu comecei, como eu disse, nesse lance das interações sociais por mim, assim, e daí quando eu tava no cursinho, um amigo meu me... Ai, ele... Eu nunca vou esquecer isso porque foi a maneira que melhor driblaram o meu ego até hoje. Eu tava no cursinho, aí ele chegou pra mim e falou, porque ele... Eu gostava de sair, de fazer festa, ou, tipo, estudar, e daí no final de semana, num tempinho, sair, né? E eu tinha um amigo que também, o Arthur, que também gostava, daí um dia ele chegou pra mim e falou assim, cara, tem esse livro aqui chamado O Jogo, que é de interação social, não sei o quê, pra... pra tu te dar melhor com as mulheres e tal, e daí eu... Meu ego falou mais alto, ele assim, cara, não preciso disso, já tô satisfeito, já tô feliz e tal, daí ele... Ah, beleza, eu sei, mas isso aqui vai te deixar ainda melhor. E daí quando ele falou ainda melhor, meu ego estava ok com isso, e deu, ah, então deixa eu dar uma olhada nisso aí, foi a melhor tripulada até hoje. Aí eu comecei a ler aquele livro e deu, bah, olha só, tem uma ciência por trás do negócio, assim, das interações sociais, não é só... não é só o tentar e o errar e eu ver o que funciona, né? É tipo o que eu vinha anotando e prestando atenção pra mim mesmo, só que num nível extremamente mais avançado, né? E mais pesquisado, digamos assim, testado. Então eu comecei a ler e tal, comecei a me interessar, comecei a estudar aquilo e daí chegou, isso foi até a faculdade, daí eu queria compartilhar aquilo com pessoas, né? Porque eu, bah, olha que coisa fantástica aqui, tô conseguindo me relacionar melhor com as pessoas, eu quero dividir isso com os meus amigos, né? Pra eles terem essa oportunidade também. Aí eu fui falar com os meus colegas de faculdade, o Gabriel foi um deles, e ninguém me deu bola, assim, ninguém deu bola pro que eu tava falando, deu, tá, beleza, vou continuar sozinho na jornada, comecei sozinho, vou seguir sozinho, tudo certo. E daí chegou o momento que eu vi que aquilo tudo, desse lance de pick-up parts que tu falou e tal, era uma coisa muito, por mais que era em relação a relacionamentos, era um negócio muito frio, porque era muito baseado em estratégias, digamos assim, e daí perdeu a graça as relações, assim, tipo, beleza, tinha o resultado, mas era através, tipo, de uma receita de bolo, algo meio mecânico, assim, e daí eu, bah, vou me afastar disso, porque isso deixou as minhas interações frias, né? Não tem mais a graça do imprevisível, do não saber o que vai acontecer, assim, daí eu me afastei completamente disso, não toquei mais no assunto com ninguém também, e daí aconteceram os intercâmbios pelo Ciência Sem Fronteiras, onde eu fui pra Austrália, o Gabriel foi pra Alemanha, e até esse ponto a gente era mais, mais colega, assim, de faculdade, a gente não era muito amigo, até porque nós, nós somos pessoas, hoje, mais similares, mas a gente era completamente diferente um do outro, assim, eu era o underdog, assim, digamos, que sempre lutava muito forte pra conseguir o que queria, e o Gabriel, ele já era o cara que, digamos, bom, eu vou deixar o Gabriel seguir a partir daí na história. Bom, sequência na história, então, eu lembro vagamente, vagamente, de quando o Guto veio falar comigo sobre aquele assunto, eu lembro muito vagamente, porque realmente o que lá nem entrou no meu campo de cogitação sobre participar, sabe, era um negócio tão fora da minha realidade, tipo, estratégias pra falar melhor com mulheres e grupos sociais, grupos em geral, assim, não lembro muito, não tenho uma lembrança exata do momento, mas bom, aí aconteceram os intercâmpios, aí eu fui pra Alemanha, o Guto foi pra Austrália, e na Alemanha, duas grandes dores minhas eu enderecei. Eu tinha, recém-de-terminado um namoro, e nesse namoro eu permiti, dentro desse relacionamento, que eu me excluísse muito fortemente de qualquer círculo social e novos encontros, novas pessoas, enfim, eu entrei num namoro e permiti que aquilo se tornasse basicamente o único relacionamento que eu tinha. E aquilo foi se tornando uma dor cada vez mais forte, de forma que eu terminei, fui pra Alemanha, e quando eu cheguei lá o que eu mais queria era conhecer um mundo de gente nova, assim, e paralelamente a isso, outra coisa que me doía muito era a minha aparência física perante mim mesmo, esse cara era muito mágo, né, eu tinha 70 quilos e eu tenho 91. então aquilo foi algo que sempre foi, sempre tinha as brincadeirinhas comigo, sempre tinha que ir ah, brincadeira, 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 doía pra caramba no meu interno, né, como todo mundo já sofreu na infância o tal do bullying, mas enfim, nada muito grave também. Eu cheguei lá e eu queria mudar esses dois, principalmente, eu conheci uma pessoa muito incrível, que é um amigo meu, um irmão meu, lá, um irmão português, e ele me introduziu dentro do desenvolvimento pessoal e me ajudou muito nessas duas coisas, me ajudou muito na parte física e me ajudou muito na parte social, então o que eu fiz durante esse ano e meio ele me abriu a mente, assim, a novas possibilidades, eu comecei a interagir com novas pessoas todos os dias, abordando pessoas desconhecidas em todos os locais possíveis e imagináveis e realmente, sei lá, média de 5 pessoas por dia durante um ano e meio, assim, e ao mesmo tempo, nesse um ano e meio eu ganhei 18 quilos, né, então eu fui de 70 para 88, e daí quando eu estava voltando desse intercâmbio, só para ficar claro, de músculo, é, não foi tudo de músculo, né, mas foi 18 quilos bem saudáveis, é, bem distribuídos, foi bem legal, então quando eu estava voltando, eu pensei, cara, eu vou voltar e eu vou estar sozinho, porque esse processo todo de crescimento, de mudança, é muito desconfortável, tu sabe isso, e tu trabalha com isso, tu desenvolve isso nas pessoas também, tu sabe que é desconfortável para caramba questionar, fazer novas perguntas, dói por si só, mesmo que sejam só perguntas, imagina colocar o esforço em cima das respostas que elas vão gerar, então, quando eu pensei nisso, eu me dei conta, velho, ninguém aqui dentro, que já são pessoas diferenciadas, porque estão buscando intercâmbio, estão buscando novas ideias, viveram situações diferentes, está disposto a fazer isso que eu estou fazendo, nesse nível, de pró-ativamente buscar desconforto, pró-ativamente buscar situações em que tu não está habituado para crescer, seja conversar com novas pessoas, ter consistência em treinamento físico, ter consistência na nutrição, meditar, ler novos livros, jogar em novos negócios, enfim, vou estar sozinho, meu amigo português vai para Portugal de novo, tinha ido no caso, eu estava na Alemanha, voltava para o Brasil e já era, e daí eu lembrei, eu lembrei, e eu não lembro direito, mas eu lembrei que teve um questionamento do Augusto naquela direção, há um tempo atrás, anos atrás, eu lembrei que teve, e quando eu lembrei que teve, eu pensei, cara, será? aí como o Guto falou, a gente era meio que mais colega do que necessariamente amigo, assim, exatamente por nós sermos muito diferentes, que nem ele trouxe, ele de certa forma, se a gente for botar em estereótipo, ele era o underdog, aquele cara na escola que de certa maneira sofria o bullying, mas que lutava contra, não era o cara que se abatia, e eu de certa forma era o cara que era o, metido a bambambã, e que praticava o bullying, na escola, e a gente veio desses ambientes, então a gente era personalidades, nós somos personalidades muito conflitantes, mas eu lembrei do que ele trouxe, e eu, cara, vamos ver qual é que é, mandei mensagem pra ele, a gente fez uma chamada de vídeo, enquanto a gente estava nos intercâmbios ainda, ele estava na Austrália, eu ainda estava na Alemanha, e eu falei, Guto, olha só, meu, eu estou com essas ideias aqui, e eu lembro que mais ou menos tu tinha comentado aquilo, o que que tu acha? e daí ele falou basicamente, tipo, meu, vamos nessa, vamos nessa, tipo, era o que eu esperava, era o que eu queria, quando voltamos no Brasil, a gente pegou um ou outro, assim, se juntamos, virou, cara, era, foi muito engraçado esse processo ao longo de todos esses anos, porque é meio que, tinha muito conflito, exatamente pelas nossas personalidades, mas ao mesmo tempo ele sempre voltava, sempre voltava, sempre voltava, sempre voltava, e a gente seguiu durante anos, até hoje, inclusive, fazendo isso juntos, então foi assim que surgiu, mais ou menos, essa dupla. Excelente, cara, e é muito legal ver a história de vocês, porque mostra como, é, um propósito, forte, ele, é a cola, que une, né, pessoas, mesmo que diferentes, e idealmente, até diferentes, porque assim, você traz diversidade, complementaridade de olhares, de sócios exatamente iguais, tendem a não ser tão valiosos quanto os sócios complementares, em termos de visão, expertise, etc, mas quando você tem um propósito forte, que parece que nasceu desses questionamentos, nasceu desses experimentos, e estudos que vocês fizeram, não só no nível intelectual, mas principalmente no nível prático, se botando em movimento, se botando em desconforto, que é ali que, no limiar da zona de conforto, é que você cresce, aí você vai expandindo cada vez mais, então é uma prova viva aí, de que, complementaridade, de perfis, e alinhamento de propósito, pode levar muito longe, né, agora, quando é que foi isso? Há quanto tempo vocês estão juntos, nessa jornada aí, desde que vocês voltaram nesse intercâmbio? A gente voltou do intercâmbio, início de 2015, mais ou menos ali, e daí a gente começou, pá, o que tu falou é muito real, a gente começou a botar muita coisa em prática, foram, foi assim, foram meses, mais de ano, na verdade, de testar muita coisa, de dar muito a cara, tá, o tempo todo, e tipo, num nível nada sustentável, tipo, não tem como levar o estilo de vida que a gente levou durante um ano e pouco pro resto da vida, assim, porque o corpo não aguenta, era um nível de desconforto, estresse tão grande, que, pá, eu ficava doente o tempo todo, assim, tipo, a cada dois meses eu tava com alguma coisa, sabe, ou eu tava gripado, ou com amidalite, ou alguma coisa da, porque a gente tava realmente se puxando a um nível extremo, assim, tanto no físico, quanto no mental, no emocional, em vários quesitos, mas começou ali em 2015, e justamente um ajudando o outro, assim, né, o Gabriel tava mandando muito bem na parte física, e daí ele me puxava muito ali, e eu lembro até hoje, assim, essa desgraça, eu tinha, eu ia pra academia quando eu tava morrendo de cansaço, assim, eu não tinha energia pra nada, mas eu ia igual, assim, no último das minhas energias, e daí, e às vezes eu queria, tipo, fazer alguma coisa fora de casa, e o Gabriel tava com preguiça, daí eu ia até a casa dele pra arrastar ele pra fora de casa, então era um puxando o outro, assim, e como o Gabriel falou, assim, a gente, um diferente um do outro, então a gente discutia muito, só que no dia seguinte a gente já tava bem um com o outro, assim, daí foi indo, até que em um momento, em 2016, a gente viu, assim, o quão incrível a nossa vida tava se tornando, com tudo isso que a gente tava fazendo, tudo isso que a gente tava estudando, e botando em prática, e se desenvolvendo, depois daquele um ano e pouco, assim, se esforçando, estudando muito, juntos, né, não que antes, separado, tava acontecendo, né, mas depois desse um ano e pouco, botando esses esforços juntos, a gente viu o quão incrível a nossa vida tava se tornando, o quão feliz a gente tava, que a gente pensou, assim, cara, isso aqui tá tão legal, isso aqui tá tão incrível, meu, a gente tem que passar isso pra outras pessoas, meu, e beleza, os nossos amigos não querem nos ouvir, as pessoas ao nosso redor não querem compartilhar isso, mas alguém aí fora quer, então, pá, vamos fazer uns vídeos, e daí surgiu a ideia de fazer o canal no YouTube, e compartilhar isso com quem quisesse ouvir, assim, e jogar isso pra fora, eu vou deixar o Gabriel continuar pros dois poderem ficar contando histórias. Excelente, continua, Gabriel, se tiver algo pra acrescentar, pode falar. Ah, vou dar um fast forward aí, mas é metade de 2016, então a gente resolveu, a gente resolveu, como é que eu posso dizer, solucionar as nossas vidas e criar o canal no YouTube, eu digo, eu digo isso porque, a gente até conversou sobre isso ontem, ontem foi um momento muito bonito, eu vou chegar nisso, depois na história, quando a gente conversou, que quando tu toma a decisão de mudar, às vezes, por ingenuidade, assim, no nosso caso era bastante ingenuidade, parece que os teus problemas se solucionaram a partir dali, então, no que a gente teve a genial ideia, assim, vamos criar um canal no YouTube, é o que a gente verdadeiramente acreditava que os nossos problemas estavam solucionados, mas eu lembro da empolgação, assim, e é tudo certo com isso, né, a gente estava muito empolgado com uma nova jornada, assim, isso foi metade de 2016, e daí a gente começou a fazer, a gente ia começar a fazer vídeos no YouTube, só, essa história legal, só que daí a gente estava meio nervoso, bastante nervoso, né, de dar a cara a tapa, de mostrar pra todo mundo que, meu, a gente faz isso agora, sim, somos aquelas pessoas que criaram o canal no YouTube, e aí, a gente decidiu pra tornar esse processo um pouquinho menos doloroso pra nós, que o primeiro vídeo tinha que ser legal, o primeiro vídeo tinha que ser uma coisa que ia ser bonita, pra gente poder mostrar pra família, pros amigos, e a gente não ter aquele cringe, a gente não ter aquele sentimento de que, logo de cara, e tá tudo certo, foi que a gente entrou em acordo, daí que foi o seguinte, metade de 2016, eu consegui juntar dinheiro pra ir fazer férias em Portugal, o Augusto conseguiu pra fazer férias em São Paulo com o primo dele, a gente ia fazer essas viagens, a gente ia levar câmeras, nós iremos filmar, eu peguei câmera emprestada com um amigo meu, o Augusto também, a GoPro, assim, a gente levou, gravamos as nossas viagens, voltamos, no que a gente voltou, a gente editou esse, passamos semanas editando aquele vídeo, e daí, meu, tem que entrar essa cena, mas agora tu tá aparecendo mais, eu tenho que aparecer mais, e daí, então a gente ajustava aquilo no vídeo, tinha todas essas questões de ego, e, meu, era uma confusão, mas a gente conseguiu juntar aquele vídeo de viagem, e se eu não me engano, em setembro de 2016, a gente postou nosso primeiro vídeo no YouTube, e a partir dali, a gente continuou postando livremente, daí vamos postar conteúdo, e aí foi crescendo o Vida de Titã, ele foi se tornando, então, mais do que um hobby, porque chegou final de 2016, a gente percebeu que a gente precisava dar um próximo nível no comprometimento, aí em 2017, a gente se comprometeu com um vídeo por semana, não interessa o que, Augusto, e ele comigo, Gabriel, a gente tem que fazer um vídeo por semana, a gente se comprometeu, a gente fez, um vídeo por semana durante 2017 inteiro, chegou final de 2017, oi, fala, só para lembrar, porque isso eu acho um negócio muito importante, que muitas pessoas usam assim, vai, eu não tenho tempo, né, a gente estava fazendo um vídeo por semana, sendo que a gente aprendia a editar no processo que a gente também fazia, a gente ia aprendendo e fazendo, enquanto a gente estava na faculdade de engenharia da Federal, que é um negócio que exige tempo, enquanto a gente estava no estágio, enquanto a gente estava fazendo TCC, então, tudo isso acontecendo concomitantemente com esse, um vídeo por semana no YouTube. E aí, então, isso tudo acontecendo, é muito legal dar esse contexto, porque realmente cada um tem as suas dificuldades, cada um tem as suas batalhas e elas vão continuar existindo e a gente resolveu simplesmente dar um jeito mesmo assim, para ir atrás do que a gente acreditava, atrás do nosso propósito, atrás do nosso sonho, de fazer uma coisa que a gente se orgulhasse de verdade, né, então, foi surgindo um vídeo por semana no canal e em cima desse vídeo por semana no canal o compromisso foi começando a crescer, assim, a gente foi começando a gostar cada vez mais do que a gente vinha fazendo e desenvolver cada vez mais, se conhecer cada vez mais através dessa própria atividade, até que chegou próximo do final de 2017, quando aconteceu o próximo nível de comprometimento, que talvez tenha sido um degrau gigantesco que a gente tenha superado, que daí foi catalisado pelo Guto, pela situação que ele estava vivendo e daí, Guto, se quiser compartilhar essa história, de ser livre. E com quanto tempo a gente está? Porque eu não, essa história, ela pode ser resumida em 30 segundos ou ela pode durar para sempre, tá ligado? Então, vamos resumir, porque assim eu posso fazer outras perguntinhas boas aí. Basicamente, eu me deparei com o final do curso de engenharia, eu já sabia que não era o que eu queria exercer, eu já sabia que eu queria, na época, um pouco antes do fim do curso, eu queria trabalhar com consultoria, então eu estava aplicando para essas empresas, não estava rolando, chegava na entrevista, eu passava por todas as etapas, chegava na entrevista final e eu não passava, e aí chegou no momento ali no fim que eu tinha muita coisa, eu decidi botar tudo em jogo, tudo, daí eu não vou entrar nos detalhes, mas eu decidi arriscar tudo para fazer o Vida de Titã se transformar num business, eu tinha um mês e meio, dois meses para fazer ele virar de um canal no YouTube a um business que me sustentasse, que pagasse as minhas contas, daí os motivos do porquê eu não vou entrar, mas dá para ter uma ideia, transformar um canal no YouTube que tinha, não sei quantos inscritos a gente tinha na época, acho que uns 4 mil, 3 mil, não sei, transformar aquilo e toda essa ideia do Vida de Titã em algo que pagasse as minhas contas, todas, e daí eu surgi com a ideia das mentorias, me veio assim, se eu conseguir pegar tudo isso que a gente faz e que a gente ensina e eu transformar num sistema de mentorias, será que dá certo? Eu convidei 5 pessoas, amigos e não amigos, pessoas bem diferentes umas das outras e ofereci um mês e meio de mentoria de graça para testar, para ver se eu sabia fazer, para ver se tudo isso funcionava, fiz esse um mês e meio de mentoria com eles, deu muito certo, todos estavam tendo transformações incríveis, daí eu, beleza, isso funciona, isso dá certo, eu sei fazer também, tudo, beleza, e daí eu tinha duas semanas para correr atrás, para transformar eles em possíveis clientes ou conseguir outros clientes por indicação deles, foi um negócio absurdo assim, esses dois meses, foi muito estresse, tinha muito peso nas minhas costas, mas consegui, consegui ali na finaleira, na finaleira, final mesmo, consegui fazer, dá certo, e daí ali foi um momento que minha cabeça explodiu, porque dali eu quebrei uma barreira mental ali ficou muito claro para mim, desde então, daquele momento em diante eu criei uma confiança inabalável, não importa a situação que eu me encontre, eu vou conseguir dar um jeito, eu vou conseguir fazer dar certo, porque se eu fiz isso aqui e dar certo, eu consigo qualquer coisa, e dali em diante o Vida Titã se tornou uma empresa, se tornou um negócio, e daí foi. Cara, excelente, é muito legal ouvir a história de vocês, porque tangibiliza para a galera que está pensando se reinventar, principalmente a galera que está na faculdade seguindo um pouco o fluxo do piloto automático ou das influências dos pais, dos colegas, e mostrar que quando você tem um propósito claro, e esse propósito começa a se transformar em algo real, que para vocês começou como hobby ou a necessidade de comunicar para o mundo a transformação positiva que vocês estavam vivendo. Então, o formato que vocês escolheram foi o vídeo no YouTube, foi o canal no YouTube, as pessoas podem escolher outros formatos como blog, escrita, perfil no Instagram, hoje em dia tem muitas possibilidades e o vídeo, eu acredito que é uma das melhores formas de você passar esses ensinamentos. Então, começou como hobby, vocês seguiram de forma comprometida com esse hobby durante pelo menos um ano, sem nenhuma expectativa de remuneração e tal, mas simplesmente comprometido por mais que fosse complexo manter um ritmo de comprometimento, um vídeo semanal, não dominando ainda edição, tudo aprendendo enquanto vazio, então, teve uma consistência, uma disciplina muito forte durante um grande período, coisa que às vezes as pessoas iniciam um projeto desse em três meses, em um mês já quer ver resultados, já quer estar fazendo o lançamento de sete dígitos em sete dias, aquelas coisas todas e vocês foram com muita consistência, muito amor, com muita generosidade, criando, dando, dando, dando e aí só depois de um ano e pouco, pensaram como que eu vou remunerar a partir disso, dentro de um contexto de pressão também, conseguiram criar um MVP, conseguiram superar e a partir daí a coisa foi crescendo e hoje vocês estão com uma visibilidade muito maior, ajudando muito mais pessoas e é muito legal vocês trazerem isso porque mostra a vida como ela é, não é aquele encanto dos negócios online, da vida de influenciadores, youtubers e tal, que muita gente acaba pintando como super fácil e uma coisa que vai resolver tudo em quatro meses e tal, mas a vida como ela é, são outros 500, né? E aí eu queria perguntar para vocês, chegando mais para o final aqui da entrevista, qual o grande problema do mundo que vocês estão resolvendo agora com o projeto de vocês? A infelicidade e a... e o... deixa eu botar isso de forma melhor porque eu nunca tinha recebido essa pergunta, então, muito obrigado por ter feito ela, me dar a oportunidade de responder ela agora. Mas é o descontentamento que as pessoas têm com a vida atual delas, mas de forma um pouco mais específica, tá? Porque não é qualquer pessoa que está descontente com o mundo que a gente consegue ajudar. São pessoas insatisfeitas com a sua vida atual e não necessariamente estão infelizes, mas elas estão insatisfeitas e elas querem mais do que elas têm hoje. Elas querem mais e elas estão conscientes de que elas querem mais. Essas pessoas, a gente quer saciar essa insatisfação delas e mostrar um caminho, porque existem vários, a gente quer mostrar um caminho para elas para elas atingirem a felicidade e a realização diária. Perfeito. Gabriel, quer acrescentar algo? Sim, sim. O que o Guto trouxe, eles são o que a gente entende como sendo os requisitos para a pessoa se tornar um titã, que ela esteja inconformada em relação à sua situação atual e consciente perante isso, que ela queira mudar. Eu não vou conseguir, nem o Augusto, nem ninguém vai conseguir mudar a vida de qualquer pessoa que esteja ouvindo isso. Tu tem que mudar a tua vida, né? A gente vai te prover com insights, com questionamentos, com estratégias, mas quem vai ter que colocar a transformação em prática para fazer ela acontecer vai ser tu mesmo. E eu vejo que o Vida de Titã em termos de grande, um ou outro, grande propósito, que esse é meio que quando a pessoa, ela passa por um primeiro, uma primeira série de questionamentos para poder chegar nesse nível do funil, digamos assim, para virar um titã, que a gente conversa sobre isso. Esse primeiro aqui que a gente está tentando fortemente revolucionar é a é que não é infelicidade, porque não necessariamente as pessoas percebem que elas estão infelizes, mas é exponencializar, potencializar muito a felicidade que as pessoas podem ter em suas vidas quando elas começam a questionar o comum. Então, esse é o grande problema que a gente está tentando solucionar, é fazer o conformismo virar um problema. Excelente, muito bom. O que vem, eu acho, do conceito do livro Antifrágil, também, de quando o estresse, o conformismo, na verdade, quando você se bota em movimento pelo desconforto é quando você cresce mais. Então, mas trazer esse conceito para a vida das pessoas é algo muito necessário hoje em dia. Muito bom. Eu queria perguntar para vocês também o que vocês consideram hoje um dia a verdadeira riqueza. Bah! A verdadeira riqueza é você ter uma vida da qual você te orgulha e que você consegue ser feliz diariamente. Se você é feliz diariamente e eu não digo diariamente todos os dias porque nem todos os dias você vai estar feliz, mas de modo geral, se você é feliz com a vida que você tem, tu é rico. É isso? Independente de como você faz para ser feliz. Se você é feliz com a vida que você tem, e tu consegue compartilhar essa felicidade com pessoas que são importantes para ti, essa é a maior riqueza eu acho que alguém pode ter. Excelente. Deixa eu perguntar para o Gabriel, então, o que você considera hoje como liberdade? Perguntas muito boas, meu. Muito boas, meu. Perguntas realmente que geram questionamentos muito profundos. O que eu considero hoje como liberdade é eu perceber que as minhas ações estão independente da opinião dos outros. Bom, se vocês pudessem dar um conselho para quem está nesse momento de início de questionamento, seja um estudante numa situação parecida com o que vocês vivenciaram aí no final da faculdade, seja alguém que já se formou e está ali nos seus primeiros cinco anos, dez anos de carreira. Já passou por um trabalho, segundo, a dor está começando a ficar mais forte. Qual o grande conselho ou pelo menos um passo inicial que vocês, depois da experiência que vocês tiveram ajudando muitas pessoas nessa reinvenção, o que vocês diriam para essa pessoa que está se tornando uma inconformada? Eu diria que não é fácil, mas vale a pena e que dor, se não está nesse processo o dor não está nesse processo que está errado, então não está crescendo. Aceitar verdadeiramente que vai ter desconforto, que vai ter perrengue, que vai ter para baixo, vai ter momentos difíceis, é essencial, essencial tirar da cabeça essa visão sonhadora de que vai dar tudo certo daqui para frente e que se alguma coisa der errada é porque está mostrando que não é para ti. Exclui essa mentalidade da vida. Com isso dito, vai ser difícil, mas vai valer a pena. Posso dar um conselho também? São dois conselhos que eu quero dar. O primeiro, já que só pode dar uma, eu vou dar ação. O aprendizado e o desenvolvimento ele vem através da ação, da prática. A teoria, ela ajuda para esse processo ele ser mais acelerado e evitar uma quantidade de erros, mas tu só vai te desenvolver, tu só vai evoluir, tu só vai alcançar o que tu quer quando tu colocar a ação. Então, o conselho se resume a a teoria, ela acelera o aprendizado e a evolução através da prática. Porque eu vejo muita gente que fica só na teoria, que fica só lendo, fica estudando, que já é o primeiro passo, show, legal, mas isso não vai fazer as mudanças acontecerem. Então, galera que está ouvindo, lembrem disso, a teoria acelera o aprendizado e a evolução na prática. Perfeito, muito bom. Vendo o conceito da sabedoria budista também dos três níveis, a sabedoria lida e ouvida é muito superficial, sabedoria intelectualizada quando você pega isso tudo e traz para o seu contexto, racionaliza, fica um pouquinho melhor, mas ainda não é sabedoria. A verdadeira, só vem da sabedoria vivida e da prática que você trouxe mesmo. Muito bom. E agora, em termos de sabedoria lida, vamos dizer assim, que eu imagino que vocês bebem muito o tempo todo, estão lendo, estão se informando, estão ampliando o conhecimento de vocês. Se vocês puderem indicar um livro que teve um impacto muito positivo na vida de vocês, aquele livro que vocês adoram dar de presente para alguém, qual seria esse livro na vida de cada um? O Poder do Agora. Legal. Esse é o Augusto. É esse aí. O meu é um que ninguém espera. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui para mostrar. Um segundo. O jogo. Não, não é não. Ah, ele está lá na casa dos meus pais. O livro é O Nome do Vento do Patrick Rothfuss. É um livro de fantasia, não é um livro de alto desenvolvimento, mas foi o livro que me despertou para a presença, que me despertou por agora. E o livro não fala disso. O livro não tem nada a ver com desenvolvimento pessoal, não tem nada a ver com estar presente, não tem nada. Só que o personagem principal, ele é tão presente, e ele é tão inconformado, ele está sempre buscando mais e se desenvolvendo, que aquilo deu um clique na minha cabeça. Aquilo mudou muita coisa para mim. Então, O Nome do Vento do Patrick Rothfuss, esse é o livro que eu dei várias vezes de presente já. Vou dar esse livro muitas vezes ainda de presente. Então, realmente, indico com todas as minhas forças. Excelente. Você vê que O Poder do Agora é realmente o livro que eu dou, porque nem está aqui comigo agora. Não está ali naquela estantezinha ali. Ele está com um amigo meu que está em Santa Maria, inclusive, mandou mensagem hoje que ele tem que devolver o livro para mim. Muito bom. Excelente. Excelente. Então, para finalizar, galera, uma frase, uma a cada um, não sei se vocês têm uma frase em comum também, mas se vocês pudessem botar outdoor na lua, inspirassem todas as pessoas, todos os dias aí, qual seria essa frase? Eu vou pegar a frase que eu mais gosto. Ela veio do Temor do Homem Sábio, que é o livro Sequência do Nome do Vento, que vem depois. Então, é uma frase que quando eu li, assim, eu ressoo muito comigo com a maneira como eu vivo a minha vida. Assim, então, é uma filosofia, tipo uma filosofia de vida dá para dizer essa frase. Que é Why would I want to win anything other than a beautiful game? Então, traduzindo, né? Por que que eu gostaria de ganhar qualquer coisa que não fosse um belo jogo? Então, que a beleza não está na vitória em si, mas sim em quão belo é o jogo que tu joga. Muito bem. Essa é a frase. Eu gostaria de botar a frase que a gente colocou dentro do nosso curso online, dentro do nosso treinamento, na verdade, o primeiro vídeo. Mas a frase é muito legal. Ela fala Muitas pessoas estão deixando de viver seus sonhos porque estão vivendo seus medos. excelente. Bom, muito bom. Galera, dava para continuar aqui trocando ideia horas e horas, mas por respeito ao tempo de vocês, aniversário do Augusto, queria agradecer com o coração a presença que vocês tiveram aqui hoje compartilhando a história de vocês e bastante sabedoria. E para quem quer saber um pouco mais da vida de Titã, saber mais dos seus projetos, como que a galera pode encontrar vocês aí? Vida de Titã em todas as plataformas, YouTube, Instagram, enfim, a gente tem WhatsApp, Instagram, YouTube, todas as redes sociais a gente tem, site também, é tudo Vida de Titã ou Vida de Tita, se for no site, por exemplo. Titã é T-I-T-A-T-I-U, porque às vezes a galera confunda e fala uma N no fim, mas é A-T-I-U no final. Excelente, top. Galera, obrigado de novo, foi incrível, espero que vocês continuem voando aí, transformando muitos novos Titãs pelo mundo e estamos juntos nessa jornada. Obrigado. Valeu, cara, a gente que agradece a oportunidade, foi incrível ter participado, foi um cara sensacional e é isso aí, muito obrigado mesmo pelo convite, foi um prazer. E aí, curtir esse bate-papo de Titãs? Muito bom ver o Gabriel e o Augusto e como que eles transformaram um hobby, num verdadeiro projeto com bastante propósito, trazendo a complementariedade dos dois perfis numa jornada aí, gerando cada vez mais valor para outras pessoas também nessa busca de reinvenção, nessa busca de questionamento. Então, espero que tenha te inspirado a se botar em movimento. Se você curtiu, dê o seu like, deixe seu comentário aí embaixo, caminha esse vídeo para uma galera para gerar valor. Se você gosta de outras histórias como essa, dá uma olhada aqui no canal, assista os outros episódios porque eu venho entrevistando vários lifehackers que vêm se reinventando tanto do lado da carreira quanto do estilo de vida com mais sentido, com mais liberdade, com mais qualidade para criar uma vida exponencial. Então, espero que você curta e até a próxima.